E a Federação Paraense de Futebol definiu as datas da final do Campeonato Paraense e também da decisão do terceiro lugar. Quer saber mais? Assiste o vídeo, solta a vinheta! E se tu tá gostando aqui do canal, não perde tempo, maninho. Te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho da notificação e não perde nada aqui dos conteúdos do canal RS Live Esporte. Vou subir só um pouquinho o microfone aqui para poder ficar legal, para vocês me escutarem bacana. E, claro, se tu ainda não fez a tua fezinha, se tu ainda não fez aquele teu bilhete, clica aqui no link na descrição e entra na NBET91. NBET91.bet agora é online, você faz o seu depósito no site e você tem a sua premiação sacada via Pix. Tem até 24 horas, meu irmão, com toda a segurança, toda a comodidade aí da sua casa. Clica aí no link NBET91.bet e faz o teu cadastro. Bora para a informação, porque a Federação Paraense de Futebol divulgou as datas da final do Campeonato Paraense e também da decisão do terceiro lugar. Bom, bora começar primeiro pelo terceiro lugar. A vaga para o terceiro lugar, a decisão do terceiro lugar, melhor dizendo, garante vaga para a Copa do Brasil. Então, ela tem um grau de importância e relevância muito pesado, principalmente para as equipes que não conseguiram, obviamente, chegar na final. Não é um título de consolo, é realmente algo importante, tanto para a Paissandu quanto para a Cametá, que são as equipes que vão aí se enfrentar nessa decisão do terceiro lugar. Bom, o jogo de ida vai ser no Parque do Bacurau, só que a Federação ainda não colocou a data, porque depende, logicamente, dos jogos do Paissandu. Certamente, a Federação vai encaixar em alguma data, ou então vai solicitar a CDF o adiamento de alguma rodada da Série C, para que o Paissandu possa jogar essa partida da terceira fase do jogo da ida lá no Parque do Bacurau. De certo, o jogo da volta está marcado para o dia 24 de maio, às 20h, lá no estádio da Curuzu. Então, guarde essa data aí, para você, torcedor, me colocar um parecer lá na Curuzu. Agora, da final, a final do Campeonato Paraense, já tem datas definidas. No dia 18 de maio, às 20h, vai acontecer a primeira partida entre Águia de Marabá e Clube do Remo, lá no estádio Zinho de Oliveira, ou Zinho Oliveira, né? Tem gente que chama Zinho de Oliveira, outro Zinho Oliveira. Eu vou chamar Zinho Oliveira. Vamos dizer que eu chamei equivocadamente o nome do estádio. É Zinho Oliveira. Então, o primeiro jogo vai ser lá no Zinho Oliveira, dia 18 de maio, às 20h. O segundo jogo vai ser no dia 25 de maio, com o horário ainda a ser definido e o local também, podendo ser no Mangueirão ou, então, no Baenão. Acredito eu que, pela relevância e pela necessidade política e esportiva, creio que o jogo seja, sim, no Mangueirão. Então, ainda vai ser confirmado isso, dependendo muito também dos horários e tudo mais dos jogos do Remo na Série C. A novidade para a final do campeonato paraense é a seguinte, é que os jogos, tanto lá no Zinho Oliveira e como também aqui em Belém, vão ter árbitro de vídeo. Já confirmado pela Federação Paraense de Futebol, já está confirmado a utilização do VAR na decisão. Vai lembrar que o Águia reclamou bastante e reclamou com razão, né? Vamos ser sinceros e vamos ser honestos. Reclamou com razão de um pênalti inexistente que foi marcado por Paysadu, como o jogador foi derrubado fora da área, realmente. E no jogo da volta, um árbitro FIFA apitou e apitou muito bem, apitou muito certo, tranquilo, tranquilo. Não interferiu em nada na decisão do campo. E agora, obviamente, nós vamos ter também arbitragem FIFA nos jogos da decisão do Campeonato Paraense, além, claro, do árbitro de vídeo. É isso! Pegou as informações? Se programe, se organize. Você que vai querer acompanhar os jogos fora de casa, você que é daqui de Belém, e você que é ou de Kametá ou de Marabai, que queira vir para Belém para acompanhar o jogo da volta, se programe, porque os jogos já estão confirmados. E se tu gostou desse conteúdo, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho da notificação e não perde nada aqui dos conteúdos do canal RGS Live Esporte. Maninho, Maninha, compartilha os vídeos para todo mundo, para que as pessoas possam conhecer esse canal. E desde já, muito obrigado a você que acompanha o meu trabalho e que acompanha todos esses conteúdos que são criados aqui no meu canal. Valeu, gente, um abraço e até a próxima!